Fala rapaziada, boa noite aí pra todo mundo, estreia da Copa do Mundo com o Catar perdendo pro Equador de 2x0. E a pergunta que fica é, esse Catar aí, na Série B, com Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia e Sport, será que brigaria pra subir até as últimas rodadas? Eu tenho minhas dúvidas, sendo bem sincero, porque a equipe do Catar é extremamente frágil, com um goleiro que é um salo 2.0, falhou pra caramba hoje na partida. Uma defesa frágil, um meio campo pouco combativo, pouco construtor, um ataque inoperante, é um time no geral fraquíssimo. E aí, o Equador mete 2x0, o Equador é um time bem mais chato do que o Catar, bem mais representativo e tal, não é um time de tradição, de Copa do Mundo, mas tem o Ener Valencia que é bom jogador, é bom jogador esse Ener Valencia, fez dois gols, é um artilheiro momentâneo da Copa, mas provavelmente Kane vai passar ele aí, ou amanhã, ou nas próximas duas rodadas na fase de grupos. Tem o Preciado, que é um bom lateral, tem o Caicedo, tem o cara também que entrou do Brighton lá, que atua no futebol inglês, um tal do Sarmiento, bom jogador, mas no geral é um time comum, que não tem nada demais a não ser Ener Valencia, bota a bola nele, vamos ver o que é que ele vai fazer aqui, e já era, não tem nada de espetacular nesse time. Tem o Estupiano também que eu gostei, acho um bom lateral esquerdo e tal, mas no geral é um time comum, né gente? Venceu de 2 a 0, e eu acho que erraram, tiraram o pé na minha percepção, assim, eles poderiam enfiar um pouco mais o pé no acelerador pra fazer saldo, que pra mim essa fase de grupos que o Equador tá disputando, com Catar, Senegal e Holanda, pra mim, o cenário mais provável é, Equador somar 3 pontos contra o Catar, empatar com o Senegal e perder da Holanda, e Senegal ganhar do Catar, perder da Holanda, e empatar com o Equador, logicamente, e aí a questão do saldo de gols pode, e pra mim tende a fazer diferença nessa fase de grupos. Só se fugir um pouco da curva ali, o Equador aprontar pra cima de uma Holanda, vencer ou até empatar pra mim vai ser surpreendente, Senegal também, vice-versa, mas, normalmente, a tendência é, quem fizer mais saldo de gols em cima do Catar, tende a avançar em segundo lugar, porque o primeiro vai ser a Holanda, então, o time do Equador, eu acho que perdeu uma chance hoje de enfiar uns 3, 4 a 0, pelo menos. Ou, talvez, não é nem a questão de tirar um pé do acelerador, talvez é a falta de qualidade técnica mesmo, depois que a Nervalência saiu, o time morre, basicamente, no ataque, né, porque só tem ele, de fato, de algum jogador ali, diferenciado. Não de um patamar de Neymar, né, gente, óbvio que não é longe disso, inclusive. Mas, jogador diferenciado ali, você vê que é a Nervalência. Bom, a gente vai dar destaque aí a declaração de Elano, tá? Elano, meu irmão, é Elano que se aprende. Mas você não aprendeu não, meu irmão. Ó, recado especial aí pra vocês da OnFootball, agora, parafraseando Yuri Romão, é carga, pai. É carga na Copa do Mundo, a OnFootball tá fazendo a cobertura aí das atualizações da Copa do Mundo, quem tá ficando de fora por lesão, Benzema ficou de fora, já tem suspeita que Camavinga pode ficar de fora também da Copa do Mundo, tu vai acompanhar tudo da OneFootball, tudo da Copa do Mundo na OneFootball também, tá, rapaziada? Mercadão da Bola tá chegando, o QR Code, isso é tu Scania aqui, tu baixa, é de graça, Android e OS, e tu vai ficar bem atualizado do Mercadão da Bola do Esporte, se vai favoritar o Esporte ou do Bahia, se tu quiser favoritar o Bahia, Fortaleza, os times do Nordeste, do Brasil, do mundo, tudo aí na palma da tua mão, link fixado nos comentários e também tá na descrição, tá, rapaziada? Bom, agora vamos pra a declaração de Elano, pra mim é uma pérola, vai, pra mim é uma pérola, vai, eu considero uma pérola, colocar o Equador como uma das possíveis candidatas à surpresa da Copa do Mundo, eu acho de um exagero muito grande, tá, mas enfim, comenta aí se tu discorda ou não, saca aí o que Elano falou. Ih, peraí, agora compartilhar até lá aqui, né, da fase de grupos novamente, mas deixa eu colocar aqui, Elano, agora vai, eu não aprendi também não, né, tô igual. Uma atuação boa e consequentemente tem muito a crescer dentro da competição, com certeza. Como eu acho que a seleção equatoriana, eu acho que ela vai ser uma grande surpresa na Copa do Mundo, ela ficou em quarto, né, colocação na eliminatórias, com esses jovens dentro da seleção, eu acho que ela tem uma estreia de Copa do Mundo, acho que bem, uma atuação boa, e consequentemente tem muito a crescer dentro da competição, com certeza. Como eu acho que... Bom, a estreia de fato foi boa, mas poderia ser melhor, 2x0 pra mim é pouco de você vencer só de 2x0 do Catar. E é aquilo, né, gente, o Catar é um time fraquíssimo, é uma das piores seleções da competição, se não for a pior, nunca disputou a Copa do Mundo, tá disputando porque é o país cedo e tal. Então, assim, não dá pra gente colocar uma régua que o Equador vai fazer estrago, ou vai ser uma surpresa na Copa do Mundo, só porque ganhou do Catar. Se aprontar pra cima da Holanda e vencer o jogo da Holanda, aí eu falo, pô, aí é, beleza, tem uma régua, um parâmetro aqui, mas vencer do Catar de 2x0 só não é régua nenhuma, não é parâmetro nenhum. Mas vamos aguardar, né, competição. Por falar em surpresas, já tá, só pra linkar isso aí, pra mim as possíveis surpresas é a lógica. É justamente aqui a equipe da Dinamarca, a seleção da Dinamarca, melhor dizendo. Essa sim eu vejo que pode aprontar. A surpresa do Equador pra mim é chegar nas oitavas, se chegar nas oitavas já vai ser uma surpresa. Passou das oitavas vai ser eliminado pra qualquer um, tá? Qualquer um que pega vai ser eliminado nas oitavas do Equador. Voltou sempre pra que se classifique, sim, mas tende a ser eliminado nas oitavas de finais. A surpresa pra mim aqui seria, por exemplo, a Dinamarca da vida, ou a Croácia da vida que pode aprontar, sei lá. Mas, assim, Equador, não, né, gente? Equador é muito fraco, assim, porque ganhou de 2x0, palpitar, que vai avançar e tal. Não acredito nem um pouco nisso nesse momento. Daqui a uma rodada, duas, tudo muda, de fato. Bom, até porque Copa do Mundo é muito rápido, sete jogos, tudo vai mudando com o decorrer do campeonato e tal. O time pode ir crescendo, né, com a competição. Mas não acredito nem um pouco nisso. E pra mim foi uma pérola. Bom, agora linkando futebol, já vou linkar o esporte, né, velho? Não tem como. Já vou linkar o esporte. Já por falar em pérola, saca isso aqui, tá? Abraço aí pra Tiago Nunes, não conheço ele, mas ele sempre vem postando informações aí sobre o esporte. Zagueiro Chico pediu bem mais do que 100 mil reais pra renovar com o esporte. A informação foi confirmada pelo presidente Yuri Ramon. O atleta quer ter um patamar salarial semelhante ao que hoje recebe em Rafael Thierry e Sabino. Essa informação aqui é tão surreal, mas tão surreal, que é até difícil a gente acreditar, assim, né, que tipo, de fato, Chico chegou e pediu bem mais do que 100 mil reais pra renovar com o esporte. Lembrando, contrato de Chico até o final dessa temporada. Terminou o ano, acabou, não tem mais o que se renovar. É moleque da base, é um ativo do clube. Mas, assim, receber pra patamar salarial de Rafael Thierry e Sabino, que gira ali na casa de 200 mil reais, Rafael Thierry, por volta disso, Sabino, na casa de 240, 250 mil reais, é surrealismo, né, gente? Chico é banco do esporte desde que ele chegou na base aí. É surreal. Talvez essa pedida aí, eu tô colocando no campo da especulação agora, foi um empresário que fez pressão pra Chico pedir isso pra que, ó, ou o esporte, ou tu me coloca nesse patamar salarial aqui, ou eu vazo e vou pra outro time. Irmão, Chico querer receber 200 mil reais por mês, é loucura, tá? É insanidade mental, sendo bem sincero. E, de fato, até comentário, abraça aí pra Arthur Espinel. Ele falou, meu irmão, a única interpretação que eu tenho disso aqui é que o empresário, de fato, forçou o Chico a pedir isso aí. É, lógico, isso aqui é uma especulação, tá, gente? Não é informação cravada, não. É, de que, de fato, o Chico, ó, meu irmão, fala aí com o Yuri Romão pra tu pedir um salário aí bem mais do que 100 mil reais na casa de Rafael Espinel. Não dá, gente. Pra forçar uma saída do clube. Pra mim, a interpretação é mais essa. E de ir pra outro clube de Série B e tal. Mas, assim, é insanidade mental. Chico receber mais do que 100 mil reais. Não dá, né, gente? Zagueiro não é nem titular na Série B. Como é que o cara quer receber mais de 200 mil reais? Tem sentido. Não tem sentido algum pra mim isso aí. Enfim, vamos aguardar aí qual será o desfecho de Chico. Mas qualquer pessoa em sã consciência jamais faria essa loucura aí de assinar aqui, ó. 180 mil, 200 mil reais por Chico pra ser banco na Série B. É loucura, pô. Tá pirando, né? Tá doido, pô. Se ele começar... Novamente, gosto de Chico, tá? Pra uma composição de elenco. Acho jogador interessante e tal. Bacana. É da base. Gosto, eu gosto dele. Pra uma composição de elenco na Série B. Agora, vim exigir patamar salarial de 200 mil reais, irmão. Aí, meu velho. Não tem doido que faça isso. Mas vamos aguardar, né? Se vai renovar o contrato. Se o salário, de fato, vão pagar. Vão aumentar muito o salário dele assim. Coisa que eu não acredito que vão fazer isso. Mas, enfim. Aguardar, tá, rapaziada? Essas foram as duas pérolas aí do dia. A Elano falando que o Equador pode ser uma das possíveis surpresas. E Chico pedindo mais do que 100 mil reais. Aí é brincadeira. Enfim. Comenta o que é que tu acha. Se tu acha uma pérola ou não que a Elana falou. Eu considero uma pérola. Respeito que não se considere. Mas eu considero, sim, uma pérola, tá? Bom. É isso por enquanto, tá, rapaziada? 200 mil pro Chico. É brincadeira. E olha que eu gosto dele, tá? Eu acho bem útil pra uma Série B, pra composição de elenco. Pode fazer a lateral esquerda. Pode fazer a zaga e tal. Pelo setor esquerdo. Acho interessante, inclusive. Mas 200 mil reais por mês. Ai, ai. Link dá um futebol aí fixado nos comentários, tá, rapaziada? Tamo junto.